Olá pessoal, primeiramente eu queria pedir desculpa por não ter postado vídeo nos dias anteriores é porque eu tava sem internet e agora tá tudo certo, ok então vamos lá mensagem, mensagem de hoje e se inscreva no canal, ative o sininho e deixe o joinha pra ajudar viu, obrigado mensagem do dia 2 do 12 de 1994, a minha igreja está em ruína Bento, o significado do teu sonho com uma serpente, a grande cobra do lado de fora da igreja e o freio Anselmo matando e só ele podia matar, é o satanás que já está sendo eliminado Pelo anjo Gabriel, quando eu te falei na mensagem do dia 11 do 11 de 1994 era isso que eu queria te falar, que ele estava no fim do caminho A minha igreja está numa ruína, mas eu vou pôr em ordem Onde só eu irei reinar, Jesus, o salvador da humanidade A minha igreja será sempre o lugar de oração e de adoração Porque eu, o Senhor dos homens, cumprirei o prometido que os profetas escreveram O que era podre já está caindo, o que era do inimigo já está sendo eliminado A minha aliança com seu povo será cumprida com tudo o que já está preparado Para todos aqueles que deixaram tudo pelo meu amor E que não tiveram vergonha de mim Bento, meu querido filho, os meus adversários já estão tremendo Pois as suas obras más chegaram ao fim Era preciso que se cumprisse tudo o que está na Sagrada Escritura Não permitirei mais o diabo entrar na minha igreja Eu sou a verdade e a luz As trevas caíram nos olhos dos meus inimigos Eles até agora não conseguiram ver a minha luz O poder da riqueza que o diabo tinha nas mãos para dar Para dar quem ele queria já chegou ao máximo Agora chegou a vez dos meus pobres amigos E irmãos que sofreram com a injustiça Esses terão o que prometi e nunca mais terão fome e sede Tudo o que era meu, Satanás me tomou Os meus anjos já estão recolhendo O joio vai ser queimado Onde todos os olhos irão ver e minha paz voltará à terra E essa paz será para sempre O Satanás jamais voltará a tentar os meus escolhidos Ele irá para o tanque de fogo e enxofre E será atormentado para o resto de sua vida Bento A alegria vai ser tão grande na terra Como nunca houve Para os meus escolhidos E será o momento mais lindo Que os olhos inocentes já nunca tinham visto E eu Jesus te abençoo E a todos os que acreditaram em mim E me obedeceram Jesus e Pedro II Palavra da salvação Glória a vós Senhor Santo Papa e Profeta Pedro II Rogai por nós